E aí pessoal, vamos aqui mais uma pílula e continuando aqui o segundo ponto, porque que os Estados Unidos é um império em decadência, agora vamos falar da questão comercial econômica e com vocês aqui Hillary Clinton, ela vai falar aqui o que que ela acha, porque que os Estados Unidos estão no mato sem cachorro. Olha aqui o que que ela diz, quem tá dizendo não sou eu, tá? É a ex-primeira-dama, né? E já foi candidata a presidente, derrotada e hoje senadora. E olha o que que ela fala sobre essa questão. Tá aqui, é legendado, vamos lá. Eu receio um constante incomodar que existe entre os chineses e há duas grandes razões para isso. Uma, Hillary Clinton mencionou talvez alguma consequência não intencional de provocar uma guerra. Opa, não tava aparecendo aqui a imagem, vamos lá? Vou colocar de novo, vou voltar. Só 15 segundos foi aqui, vamos lá. Existe um receio constante em incomodar os chineses. E há duas grandes razões para isso. Uma, Hillary Clinton mencionou talvez alguma consequência de provocar uma guerra em algum lugar ou também a questão econômica. É hora de reconhecermos que precisamos reconstruir nossas cadeias de abastecimento, mesmo que isso exija um certo nível de produtividade industrial subsidiada. Não podemos ficar dependentes do mercado chinês. Já são dependentes. Quem é que não é dependente do mercado chinês? Não é ruim... Eu não podia nem falar esse nome, olha. Meu Deus do céu. Não é ruim apenas para as nossas economias. É ruim para nossos interesses geopolíticos e estratégicos. Tá vendo aí? Não é só questão econômica. É tudo ligado, né? Veja o que aconteceu com a falta de equipamentos de proteção individual, né? As máscaras e tudo mais. Ou certos ingredientes farmacêuticos quando a pandemia nos atingiu. Estávamos à mercê da China. O mundo todo à mercê da China. Bem, não podemos deixar isso continuar. Precisamos trabalhar juntos. Do outro lado do Atlântico, para descobrir como podemos, e aí ela vai falar, retomar a produção. Ou seja, ela quer, de alguma forma, que os Estados Unidos voltem à produção local, né? Porque muitas fábricas americanas estão lá nos Estados Unidos. Só que não dá para trazer. Porque o trabalhador americano, ele ganha... Eu vou continuar o vídeo dela, tá? O trabalhador americano, ele ganha... XXX. O trabalhador lá da Terra do Dragão, ganha só meio X. Onde é que você acha que as fábricas vão querer ficar? Aonde o empregador é mais barato. Isso é óbvio. Vamos seguir. E além disso, eles ainda trabalham mais, viu? E trabalham achando graça. Isso aqui eu não estou falando... Isso aqui eu não estou falando porque eu ouvi falar, né? Eu tenho um amigo que vai lá na China, e quando ele vai lá, né? Algumas vezes ele foi lá, ele já visitou fábricas lá de madrugada. E é o pessoal trabalhando e morrendo de achar graça. Todo mundo morrendo de rir. Feliz, feliz. Eles trabalham, eles são esforçados. A gente não pode só criticar. Ai, que é isso, que é que não. Entendeu? E são baratos. Então, por isso que todas as fábricas do mundo vão pra lá. Isso é óbvio. Agora será um custão baixo, né? Trazer de volta esses empregos? Claro que não. Como estabelecemos nossos sistemas tributários e outros arranjos? Vocês têm que refazer tudo pra trazer, não dá. Para que haja incentivos para os nossos negócios retornarem. As democracias ocidentais para produzirem. Eu acrescentaria que mais e mais empresas estão vendo isso, a menos que sejam produtoras de roupas, varejo e baixo custo, que provavelmente nunca voltarão por todas as razões óbvias. Mas se estiverem produzindo algo mais sofisticado, cada vez mais o governo tem culpa de coerção, por meio de regulamentação injusta, por meio de parcerias forçadas ou acordos de royales, está lentamente roubando essa propriedade intelectual de qualquer maneira. Ou seja, se você tem uma empresa que fabrica um produto muito sofisticado, um produto eletrônico, já já eles vão te copiar e vão botar uma outra fábrica que vai produzir mais barato e vai competir com você. É assim que eles fazem lá na Terra do Dragão. Não dá para competir com esses caras. Não dá, não dá. Não dá para competir. Eu acho que temos que ser mais espertos sobre como lidamos. Na verdade ela está perdida, né? A Hillary Clinton está perdida, ela não sabe o que fazer. Porque, sabe por que ela não sabe o que fazer? Não tem o que fazer. Eu acho que temos que ser mais espertos sobre como lidarmos com a ameaça econômica. E para as pessoas que dizem, tudo bem, isso atrapalha o mercado. Ela fala, né? A Terra do Dragão atrapalha o mercado. A Terra do Dragão não é economia de mercado livre. E não é, pessoal. Lá tudo é controlado pelo governo. Eles escolhem. Esse aqui vai ser o grande empresário do ramo A, do ramo B, do ramo C. Eles escolhem, incentivam, crescem e competem com as nossas indústrias e empresas no mundo todo. Ora, se os Estados Unidos estão reclamando, quanto mais nós aqui ainda, o pessoal ainda fica dizendo Ai, mas o Brasil não fabrica isso, não fabrica aquilo para competir, compra tudo de fora. Os Estados Unidos compram tudo de fora. Vem tudo lá da Terra do Dragão. Você compra um iPhone? Você acha que foi fabricado aonde? Vamos lá. Olha como isso aqui é interessante. Você vê que ela já altera a voz, ela está nervosa assim, né? E ela fala, olha só, vamos só ouvir ela falando aqui. Ela fala, né, que esse país não é uma economia livre. Olha só. Que atrapalha o mercado. Olha aí. Nós tentamos, nós deixamos entrar na Organização Mundial do Comércio. Ou seja, os Estados Unidos ajudaram a China. Muitas vezes, tipo assim, ah, vamos botar dinheiro lá que eles vão ficar, não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Nós vamos conseguir controlá-los. E foram alimentando, alimentando o monstro. E você vê que ela está desesperada, né? Não tem o que fazer, entendeu? Enviamos negócios para lá. Isso mesmo. Os Estados Unidos ajudaram de todas as formas. Fizemos acordos comerciais. Eles são a economia controlada de cima. Opa, é porque vamos voltar aqui. Isso aqui é importante que vocês vejam até a expressão dela. Olha só. Nós tentamos, nós tentamos, nós deixamos entrar na Organização Mundial do Comércio. Enviamos negócios para lá. Fizemos acordos comerciais. Eles são a economia controlada de cima para baixo. Gente, quem está falando aqui é a Hillary Clinton, do Partido Democrata. Não é o Donald, entendeu? Não é uma pessoa da direita. São os esquerdistas que estão falando isso. Por quê? Porque é a realidade. Independente se é do Partido Albuquerque. A China hoje é incontrolável comercialmente. Você nunca irá competir e vencê-los. Porque ela disse que é a economia controlada. Vamos lá, espera ainda. De cima para baixo. É como eu falei. O governo dá todo o apoio. Olha, você vai ser um grande investidor do ramo tal. E dá todo o apoio. Derruba todos os outros. Ele vai conseguir concentrar muito poder ali naquela empresa. Ter um preço muito mais abaixo. Porque ele não vai ter só uma parcela do mercado. Ele tem todo o mercado. Tem todo o apoio do governo. E aí ele consegue botar um preço lá embaixo. E quem é que vai competir com isso? Entendeu? São os campeões nacionais. Isso aconteceu aqui no Brasil. Eu não quero entrar em questões políticas aqui. Mas era o que se tentava fazer. Muitas pessoas diziam que isso era ruim. E realmente tem um lado ruim. Mas olha o que a China fez. Deu certo ou não deu certo para eles, os campeões nacionais? Lá está cheio de campeões nacionais. Você não quer ir a competir, você não quer ir a vencer, a menos que pegue de volta os meios de produção. E não dá para pegar, pessoal. Então, economicamente, os Estados Unidos já perderam. Já perderam. Já foi. Vamos lá. Está saindo o som aqui? Deixa eu encerrar aqui. Então é isso. Deixa eu encerrar aqui essa pílula. Deixa eu encerrar aqui. 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 Obrigado.